Será inaugurada hoje a linha de produção de torres de transmissão de energia da Nuclep. A empresa, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia, também vai entregar equipamentos para a retomada das obras de Angra 3. Para a gente saber na prática a importância dessas entregas, nós vamos para lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde fica a Nuclep, para conversar com o repórter Maurício de Almeida. Maurício, bom dia. Explica para a gente a importância dessa empresa e dessa inauguração hoje. Bom dia, Daniel. Esse evento está marcado para começar às 10 horas da manhã e vai contar com a presença do ministro de Minas e Energia. É uma solenidade muito importante porque marca a entrada da Nuclep nessa linha de produção de torres de transmissão de energia, que vai permitir a parceria com a iniciativa privada. O contrato, aliás, já foi assinado no valor de R$ 85 milhões. Além dessa nova fase da Nuclep, a empresa também vai entregar os dois últimos acumuladores para a usina de Angra 3. Um deles está bem aqui atrás. Essa peça gigante que tem uma importância fundamental na parte de segurança da usina, porque é nela que é feito o resfriamento do reator. Tanto a entrada da Nuclep na linha de produção de torres de transmissão quanto a entrega desses acumuladores são fundamentais para a segurança energética do país, porque vai garantir isso, vai garantir a transmissão de energia para mais setores de toda a nossa nação. Confira na reportagem. Essas imensas estruturas metálicas vão servir para levar energia para milhões de brasileiros. Elas foram projetadas pela Nuclep, empresa do governo federal, que está lançando uma nova linha de produção de torres de transmissão. A expectativa é de fabricar até 35 mil toneladas de estruturas metálicas por ano, o que possibilitará a instalação de 1.500 quilômetros de linhas de transmissão no país. Estamos contribuindo nas duas pontas, ou seja, a gente contribui tanto na produção das torres para poder ajudar a levar energia elétrica nos rincões mais distantes desse país, como também reduzimos a dependência do governo federal e que o governo vai poder usar esses recursos aonde bem ele convier, com certeza, em outros lugares que estão mais necessitados do que a gente. Além de inaugurar a nova linha de torres de transmissão de energia, a Nuclep também concluiu a produção dos acumuladores, que vão ser instalados na usina de Angra 3. São peças fundamentais para a segurança, porque servem para resfriar o setor primário da usina, onde fica o reator. Nesta etapa, foram fabricados os dois últimos acumuladores, de um total de oito, que vão ser instalados na usina. A construção de Angra 3 está prevista para ser retomada em outubro e a obra deve ser concluída em 2026. Quando entrar em operação, Angra 3 terá capacidade de gerar mais de 12 milhões de megawatts hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e de Belo Horizonte. Ela foi criada para atender as usinas nucleares do Brasil e assim ela tem feito em toda a sua história. Esses oito acumuladores são de Angra 3, existem outros projetos em andamento para a retomada da aceleração do projeto de Angra 3. Então a Nuclep vem participando sim e, graças a Deus, concluindo agora a entrega dos oito acumuladores.